o homem tem tempo pode puxar irmão já tá puxado irmão já calculei a a cteu quatro goladas de água e já vem eu calculei já até tem o cronograma já né e tamo junto a Fabinho tô na live salva de palmas aí família salva de palmas para Fabi a perigosa são as meninas mais bonitas aqui da nossa live elas merecem demais já salva de palmas salva de palmas